Olá galera e bem-vindos ao canal Le France Gameplay! Hoje no quadro Le Play eu trago esse jogo aqui de novo que é o Collapsed. Para quem não sabe como funciona o quadro Le Play é simples, toda semana rola uma enquete no meu Discord e os inscritos são convidados a votarem no jogo que eles mais gostaram durante a semana que passou. E o jogo mais votado dessa semana foi esse aqui, Collapsed. E vamos lá, vamos começar o jogo. Vamos continuar, na verdade, continuar o jogo que a gente já tinha. Ó, eu tô no level 67 com o safetor. Level 67, 67. Aqui eu já, eu já dei umas evoluídas, já dei umas evoluídas, aqui ó, pau. Ó, evolui tudo isso, tem até o patinho amarelo aqui. Já evolui tudo isso, já cresci aqui pro lado, ó. Consciência Elemental, level 2, peraí, vamos tirar disso aqui, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui, pronto. Consciência Elemental, level 2. Beleza. Então, vamos, vamos começar. Como eu disse, o segredo desse jogo é o dash, né? É a esquiva e saber jogar com... Olha aí. Olha aí. Olha aí. Opa. Saber jogar com... Opa, o que que é isso? Criar novos itens. Por que que... se criar novos itens, ele nunca aparece quando eu preciso dele, hein? Que pega, a única coisa que presta. Opa. Toma. Aê. E aqui, temos uma área de desafio, hein? Toma. Toma, toma. Aê. Aqui, essa bolinha azul aqui, ela fala que eu só posso atingir os inimigos dentro daquela bolinha azul, dentro da esfera, ó. Toma. O level... Nossa. O level 26. Eu tô muito forte. Aqui, esses versos não dá pra pegar. Mas se eu usar o R aqui, ó. R. Usei o R. Aí eles vêm automaticamente pra... pra dentro de mim. Toma. Toma. Errou. Errou, atalho. Errou. Raca. Pão. Aqui, é insano. Eu tenho me escondido no complexo por dois dias. Os robôs ficaram loucos e começaram a matar as pessoas por toda parte. Eu poderia correr até a saída, mas estou com medo de arriscar. No entanto, estou sem opções. Vou morrer de fome ou ser morto pelos robôs? Geralmente vem item. Ó. Meus itens aqui estão level 6, level 8, level 8. E esse aqui veio level 5. Não tenho interesse. Pau. Ó. Toma. É. Não. Não. Esse bicho não sei porquê é muito forte. Não sei porquê esse bicho aqui específico é muito forte. Vem cá. Toma. Não sei porquê esse bicho específico é muito forte. Pau. Piu. Pau. Opa. Ai, filho da mãe. Toma. 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 Ai. Cuida. Toma. 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 Vem cá. Ré. Toma. Toma. Beleza. Toma. 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 usar. Aí é melhor usar. Tipo, aqui eu sempre uso. Contra esses bichos aqui de teto, eu sempre uso. Contra aqueles bichos que... Aqui, ó. Aqui eu sempre uso o... Aí. Sempre uso ceifador. Beleza, a gente explorou tudo. Não, faltou uma área aqui pra explorar. Mas eu já descobri algumas áreas de desafio. Eu gosto de explorar todo o mapa antes de fazer as áreas de desafio. Por quê? Porque eu já mato todo mundo que não precisa. Esse aqui também é o filho da mãe. Aí. Vamos ver. Olha aí. De onde veio? De onde veio esse bicho? Vamos colocar aqui. Isso aqui não precisa. Leveu 5, vamos pegar. Ok. Tchau. 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 Tchau também. Tchau. Ih, rapaz. Pega e pega. Mata. Mata. Tá. Chegamos na outra área. Ainda foi... Ah, não. Tá aqui. Tão as duas áreas aqui. Nossa. Nossa, num tinha lá o criador de itens. Ah, não era aqui. Ah, é aqui, ó. Agora a gente... Ah, mas isso aqui é pra upar. É pra upar isso aqui. Não é pra criar itens. Novos itens. Eu achava que era pra criar novos itens. vamos fazer essa área desafio aqui trau chau vem pra cá chau 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 ok e toma já era primeiro sempre são mais fáceis esses primeiros portais de portais lá pra frente que são bem difíceis vamos aqui tchau 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 toma 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 ai filho da mãe toma 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 Esse bicho é muito resistente, não sei por que esse bicho não tem tanta resistência. Eu acho que era para cá. Ah, já fiz, eu já fiz, já completei a área. Então beleza, vamos para frente, vamos para frente. Pronto, cheguei aqui no F. Inimigos com muita força exibida na barra de PV, se ela chegar a zero o inimigo ficará atordoado. Vamos lá. O filho da mãe. Vamos lá. Aí, deixa eu carregar um pouquinho a vida aqui que está baixa. Aí, criar novos itens, é isso que eu queria, desde o começo eu queria isso, desde o começo eu queria isso. Deixa eu ver. Se eu colocar espada, 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 espada. E aí eu quero, tipo, isso aqui. Isso aqui. Já vem no level quanto? Não sei. É no level 6. Porcaria. Se eu colocar isso aqui. Já vem no level 6 só. Não é nada demais. Não é nada demais. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que seja level baixo. Posso tirar isso. Colocar isso aqui no lugar. Diminui a velocidade pro projeto. Não. Vamos tirar esse. Vamos colocar esse no lugar. Pronto. Opa. O robô matou o engenheiro no hangar quando o homem começou a brincar com ele. Isso é uma violação das leis robóticas fundamentais. O pessoal ficou louco. Grupos de buscas foram criados para capturar o robô com defeito. A gerência está considerando desligar todas as máquinas até que a investigação seja concluída. Seria isso Asimov? Seria uma referência Isaac Asimov? Ok. 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 Agora sim. Eu prefiro esse. De todas as opções que a gente tem dentro do. Dos itens. O que eu mais gosto para a Tio é essa luneta aqui que ela persegue os inimigos. E a gente tem um poder também né. Eu nem estou usando a habilidade. Opa. Mais um. Olha aí. Por que que eu gosto daquele poder? Por que que eu gosto da luneta hein? Por que? Ok. Ok. Tchau aqui. O maldito. Nossa. Foi muito dano que você me deu hein. Foi muito dano que você me deu. Toma. 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 Opa. Toma. 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 Aí. Pega aqui Tá Acho que a gente completou tudo aqui Tem aquele negócio Criação de item aqui e aqui Vamos pra cá Toma 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 Aí já erra Já erra também E Exploramos tudo pra cá Então Agora a gente desce Ok 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 Toma 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 Aí É, tá bom Exploramos tudo aqui Deixa eu ver O que falta Volta aqui pra baixo Mas a gente já poderia Começar a fazer As áreas desafio Falta pouca coisa De explorar Uh, maldito Se me Se me atingiu Toma 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 Aí Vem pra cá Eita Eita Maldito bicho Aí Aí a gente Sumona Bichos mais Fox Pega Pega tudo aí Pega tudo Aí a gente Coloca vida Porque a gente Perdeu muita coisa Deixa eu ver Deixa eu ver Não Comi bola Eu acho Comi bola Eu acho que eu tinha pegado um Um desses roxos aqui Mas eu acho que eu comi bola Tá Pra cima tem um Eu vou fazer o de cima Eu não quero Eu não quero mais Volta pra cima A gente Aproveita Toma Toma Opa Toma Matamos Matamos Tudo O que que eu peguei? Acho que eu peguei um módulo Velocista Equipar concede o buff Corrida longa Aumentando a distância Da corrida Em dois metros Módulo Highlander Equipar concede o buff Salto triplo Que louco Que louco Deixa eu ver pra cá É aqui que eu quero ir Eu quero ir lá Na criação de itens Onde que a gente Deixou isso Era isso Era isso Deixa eu ver O que que eu quero pegar De armadura A criação pesada Eu gosto disso aqui Eu gosto disso aqui Vou pegar esse, esse e esse Pronto Aí tá no level 6 Vou pegar esse, esse e esse Tá no level 6 ainda Gerador de defesa Faço da dor Isso aqui é bom Armadura Gerador lentidão Velocidade Saúde máxima Modo velocista Nanoplaca Nanoplaca Opa, opa, opa E aí Nanoplaca Deixa eu ver Que é um snutiro Que tá bom Matar inimigos Tem 20% de chance De reabastecer a munição Isso aí é ruim 50% tomar de dano 30 chances Arma longa Alcança Não diminuir Adiciona um projeto extra Fazer isso Pronto 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 Deixa eu ver Tem alguma coisa Que seja level 5 Tem isso aqui Isso aqui é level 5 Isso aqui é level 6 Tá Pelo menos a gente Esvaziou O nosso Nossa Eu vou Acabar aqui Com a vida Mas É por um bom motivo Vem cá Filho da mãe Filho da mãe Tchau Aê Pega a vida 1, 2 Maldito Nossa Se matou Se matou Que burro Ok Ok Toma O cara Só furta o último Ali Rapaz Tô com pouca vida Ainda tô apanhando De forma burra Vem cá Vem cá Se a gente pudesse Recuperar Um pouco da vida Que a gente perdeu Seria massa Toma 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 Opa Já Já deu Não Não deu nada Não deu nada Não deu nada Toma Toma Aê Agora sim Deu Portal É isso mesmo Opa Tem um bicho Que vindo Então Já erra É Portal É isso mesmo Vamos pra cá Só pra poder Criar mais itens Pra tirar um pouco Das coisas Que tem No 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 inventário Seis Cinco Seis Seis Tá É Pegar isso aqui Um Dois Três Cria Um Dois Três Cria Bom Aí a gente tem Dois iguais Subir Subir Pra direita 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 Opa Eu acho Que agora É chefão Posso ter Engenado Mas eu Acho Que agora É chefão E esse Chefão Aqui Pra mim É um dos Pior Que tem A esfera Suprema A esfera Suprema Pra mim É um dos Piores Chefões Que tem Um dos Mais Difíceis O O Caba O Opa Tá quase Aí Aí Pega, pega, pega E pega Mas olha a vida também Olha a vida Tá, a gente pode ir pro núcleo de semente Supremo ou O escravizador supremo Vai influenciar Na fase que a gente vai Eu nunca fui nesse núcleo De semente supremo, então vou nele Eu acho que o núcleo De semente supremo é a fase das árvores É isso aí Selva nível 4 Ah não Ah não Mais história Sua equipe de busca deve estabelecer comunicação com o centro de pesquisa O contato foi perdido a algumas horas Encontre e remova os sobreviventes Sua tarefa não é limpa Não se envolva com os inimigos A menos que não haja outra escolha Prossiga para o ponto de extração Imediatamente se nenhum sobrevivente for encontrado Estranho Estranho Caramba É muito estranho Ai, filho da mãe Nossa, esse inimigo ficou rápido De repente Aqui vai vir vida Ótimo Não, não Atira ali Atira ali Aqui, pau Opa Toma, toma Toma Nossa Ah não Aê Aê Exploramos toda a fase Exploramos toda a fase Vamos voltar pelas árvores do desafio Aqui Um Opa Sai fora Toma Toma Deu certo Toma Toma Aê Nossa Ainda Recuperamos bastante vida Recuperamos bastante vida Recarrega tudo E aí a gente Completamos a área Vamos pro próximo mapa Você pode ressuscitar um amigo caído Segura F No jogo cooperativo Lembre-se que ressuscitar Beleza Eu nunca vou jogar cooperativo A menos que o Flango queira Que é o único O único youtuber que eu conheço Que tá com esse jogo Opa Ah maldito Opa Opa Toma 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 Ô caramba Tchau Vai vir o Hakkar Uh Rapaz Isso aqui é bom Me Vamos tirar você 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 Não Peraí Um Dois Ocefado Obrigado por jogar Obrigado Chegamos no chefão Chegamos no chefão Vamos lá Vamos lá Vai ser tenso Ih Rapaz Núcleo de semente Toma 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 Opa Assim é fácil Ih rapaz Deixou Veneno ali Deixou veneno aqui Toma 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 Aê Matamos Matamos Pegar tudo Pegar tudo Não dá pra pegar Deixa eu tirar alguma coisa Level 6 Tirar isso Ruptura Destrói até 10 balas inimigos em um raio Conceito de buff o personagem Tirar esse Vamos colocar esse aqui no lugar Núcleo 8 Oito 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 Nove Nove É Tudo nove Então vamos tirar os oito Vamos tirar os oito 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 Tem alguma coisa aqui Ó Levo 6 Levo 6 Levo 6 Coloca isso aqui no lugar Coloca isso aqui no lugar E a gente tem uma espada vazia Uma espada vazia Boteu de choque Vamos tirar isso Vamos colocar esse aqui A gente tem uma arma vazia De fogo E aqui é tudo levante Pronto E a gente pode ir pro tentáculo supremo Ou pro caçador supremo Não fui nenhum dos dois Então no tentáculo supremo Os inimigos coloridos são É a primeira vez A primeira vez Né Em todas as partidas Que eu já joguei desse jogo Que eu passei de dois chefões Então aqui Rapaz Essa área aqui Eu nunca vi Nunca vi Nessa área Vamos aqui Rapaz Oi Nossa Tipo Vários Eita Caramba Eita Caramba Eita Eu nunca vi Nessa área E eu já achei difícil Eu já achei difícil Eu já achei difícil Eu apanhei bastante ali Tchau 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 Tig'da Vida aqui, para a direita, memorando para os funcionários do departamento de engenharia necessária inspeção regular do sistema de ventilação para aquelas amostras do teste demonstra capacidade de adaptação avançada e metabolismo acelerado. Informe imediatamente o chefe do departamento de pesquisa, Dr. Karmak, e o chefe de segurança, K. Luiz, se for detectar uma anomalia. Acho que tem várias anomalias aqui, gente. Eu acho que está tendo várias anomalias aqui, opa. Tudo é level 11. Level 11, placa de potência ácida. Tchau! Aqui tem o level 11 também. Vou colocar o level 9 aqui para cão. E pega esse level 11. Deixa aqui, se não me engano, é uma armadura. A armadura é tudo... Não, braçadeira! Braçadeira! Ah, mas aqui está tudo evoluído também. Beleza, 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 beleza. E a gente tem que descer. A gente tem que descer aqui. Ok. Ok. Última área. Ah, são quatro áreas aqui. Nossa! São quatro áreas aqui, não são duas. Tem que entrar dentro desse círculo azul, para matar o bicho. Bom, vamos abrir essa área aqui. Oh, mundito! Se ferrou. Se ferrou, otário! Se ferrou! Se ferrou, otário! Tchau! Tchau! Ae! Encontramos o portal. Mas eu gosto de... Eu gosto de fazer tudo. É cama. É para cá. Aqui, ponte. Tchau. Tchau. E... Ai! Maldito! Toma! Vamos tirar esse mapa daqui. Pegou vida. Gente, olha. Tem mais um nove? Tem, olha. Um monte de nove. Beleza. Completamos aqui a área. Vamos para cima. Esse foi difícil, hein? Esse foi o mais difícil de todos até agora. Eu não sei se eu vou... O quão longe eu vou chegar aqui. Eu não sei o quão longe eu vou chegar, mas... Filho da mãe. Olha aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Ai! Meu Deus! Vou pegar aqui um pouco a vida, que tá foda. Se é fácil, se for só você. Mas ai o problema é quando vem um monte de inimigos juntos. Um monte de inimigos juntos, é complicado. Não! Já peguei o seu jeito aqui. Tchau. Filho da mãe. Aie. 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 Já peguei. Vamos lá, ai, nossa, deixa que arraigar aqui um pouquinho, opa, parte da história, para toda a equipa do Centro de Space Skies, um aumento anormal de energia do cubo foi registrado meia hora atrás, o impulso foi forte o suficiente para a onda viajar pelo mundo algumas vezes, o alarme de emergência disparou na última médica a 15 segundos, todos os departamentos relevantes seguem as ordens, equipe de segurança chegar à área, definir a ameaça e eliminá-la se houver departamento de engenharia, verificar todos os sistemas do Centro, departamento de pesquisa, procurar qualquer causa e efeito do impulso e do incidente na quarentena e realizar o monitoramento contínuo das espécies do laboratório durante o alarme, pelo visto, deu merda, pelo visto, deu pau, né, deu ruim, deu ruimzão aqui, vamos ver essa área de desafio, filho da mãe, que vai durar, que pap, 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 pam, pap, pap, ae, vamos verificar aqui, la vida, level 12, level 12, vamos tirar, ok, level interior, level 11, level 9, Pronto, pronto, deixa eu ver, inclusive a gente pode tirar, eu acho, isso aqui é level 12, né, a gente pode tirar daqui, coloca aqui no lugar, isso aqui é level 12 também, vamos tirar desse, não é isso, não, não é isso, é, isso aqui é espada, né, tirar núcleo de choque, não, eu gosto, pedra de joven, eu gosto, coloca aqui, tá bom, tá bom, perdemos o espaço, tá bom, passinho, aqui, esse é legal por quê? Ninguém vem pra cá, ninguém vem, ninguém sobe, ninguém sobe. Ninguém sobe, agora, agora esses aqui, opa, não, eu apanhei. completando a área, nem acredito nem acredito que a gente chegou tão longe nem acredito que a gente chegou tão longe a gente vai enfrentar igual o chefão rapaz, vai ser tenso aqui tentáculo ah, não nossa, esse bicho é chato esse bicho é chato a minha sorte aqui pra frente caramba ah, caramba ah, caramba toma, toma, toma mata isso, nossa terceiro chefão que a gente matou nessa área terceiro chefão que a gente matou aqui level 12, tudo level 12 não tem level 11 não tem level 11 tira o level 11 também level 11, level 11, level 11 tira todos os level 11 só quero level 12 e vamos pra próxima vai, vai pra Pandora eita então tem uma fase final a gente terminou a gente terminou o jogo ok, isso parece bem estranho eita último chefão dados corrompidos ah, então essa menina aqui é a dos eita caramba eita caramba ok uuuh, caramba oi, filho da mãe mas pelo menos não é difícil não, hein não é difícil ai, caramba quando não é difícil e aí eu apanho aaaaaaah hehehe cúpula escura vamos pegar vamos pegar vamos pegar vamos pegar vamos pegar não dá pra pegar mais espada ácida olha só tem um tem um ali que parece interessantíssimo espada ácida levo 12 espada o que que isso fez? o que que isso fez? ah não tá saiu então vamos dano dano me vou tirar isso aqui não vamos tirar isso aqui olha espada ácida cultura não quer cultura é tudo level 12 é tudo level 12 aqui tirar isso daqui tira isso aqui peguei isso pronto complete a memória a gente terminou o jogo despertar parte 1 estádio varedura do segmento memória concluída nosso último chefão é muito simples comparado aos outros muito muito simples nossa eu não esperava por isso eu não esperava terminar o jogo desse jeito e a gente nem está com o personagem evoluído talvez talvez exista uma talvez tenha uma melhoria depois não sei não sei gente terminando o jogo no leplay eu acho que não vale a pena trazer de novo no quadro rock day então terça-feira que vem eu trago um outro jogo beleza então obrigado por ter acompanhado Gameplay se curte o vídeo deixa aqui o like se inscreve no canal e até a próxima Legendas por TIAGO 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 TIA